Há um equívoco em relação ao chamado Cinema Novo, de achar que o Cinema Novo era apenas um movimento político, ideológico. Quer dizer, certas pessoas, e cinematográfico, mas de um ponto de vista muito mais intelectual, quando na verdade o Cinema Novo é também uma revolução técnica, tecnológica no cinema brasileiro. Eu costumo dizer que a revolução tecnológica do cinema brasileiro se baseava em quatro pernas. A reflex, a câmera leve, que permitia a gente sair dos estúdios e ir para a rua, filmar com a câmera na mão. O 3X, o novo filme da Kodak na época, que tinha maior sensibilidade, permitia a gente filmar sem luz praticamente, ou com luz natural, e de noite com muito pouca luz. O terceiro pé era o Nagra, o gravador portátil, que tirou a gente daquele problema do som dublado, do som feito depois. E as pernas no díbil. O díbil libertou a missa série do Cinema Novo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri